Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Lique Gás. Junto com um dos indivíduos, foi apreendido uma espingarda calibre 32 e um simulacro de uma pistola, além de uma motocicleta totalmente queimada.